Abrela! Chama! Abrela! Boa! Boa noite, Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite, Boa noite! 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 Amor! Amor! Câmara, com a alegria Sua desigualdade, com a alegria Não adianta a gente o sul da favela É resistência e o coração Se a casa o nosso vai chegar Com a alegria dentro do bem O mundo vai despertar É a placa que o homem tem Essa estrela Eu vou te ver o canto pra me olhar Calor e eu vou jogar De verdade, a minha família é o passar Da camosta, da camisa, tem poder É música de areia, é samba que come A velha, a noite é o outro modo De verdade, a minha família é o passar Da camosta, da camisa, tem poder É música de areia, é samba que come E o que é que vai fazer? É hora de acender, dupleta a inspiração, porque é preciso lutar Mas a passiva canta, a gente tenta aguardar, da alma nasce o amor Porque para as auguras de prazer É hora de acender, dupleta a inspiração, porque é preciso lutar Mas a passiva canta, a gente tenta aguardar, da alma nasce o amor Deu várias auguras que traz pela terra Que nasci o Brasil Vixe-se o mal que te consome Os filhos do planeta fome Obre com a esperança em seu cartão Gordega, soante mal em nome da guerra Na batida da gente o sonho da fatela Pra revisterecer o coração Estrela, já quando você chegar, com a atenção de alguém, o mundo vai despejar, eu vou ouvir o homem bem, essa estrela, eu vou me ser o tanto pra rever, barulho e é bojo lá, e me faz, a missão que vai passar, eu sou a força, essa negra tem poder, é luz de floreia, eu sou a que corre, barulho e é bojo lá. Então só assim, a caminho para eu passar, mas a força, essa negra tem poder, é luz de floreia, é algor que corre, barulho e é barulho, vai má E a sua voz é mudar essa opressão Viva o irmão Para a presa não chorar Para a presa não chorar O dia me deu uma quarela E se a palma dela tem um troco É hora de receber O peito da inspiração Sei que eu preciso mudar É uma canção A gente tem que acordar A palavra nasce o amor Lembra as auguras que perdem É hora de receber O peito da inspiração Sei que eu preciso mudar É uma canção A gente tem que acordar A palavra nasce o amor Lembra as auguras que perdem É hora de receber O Brasil Esquece o mal de Chico Asobe O que os dias do quadro amore Não me lembra a esperança E se eu cantar É hora de receber O que a paz é a gente do amor O que a paz é a gente do amor Não me lembra a esperança E se eu cantar O que a morte é a gente do amor É hora de receber O que a paz é a gente do amor Não me lembra a ser O que o mundo vai despertar É hora de receber Essa negra tem poder É luz de floreia É salva que pode Carreira com o valor de erros O fim de liberdade A minha alma Canta a força Essa negra tem poder É luz de floreia É salva que pode Carreira